Música E hoje a TV Aginto veio aqui no Madalena, na cidade de Rio Claro, para estar cobrindo o show de Luciana Vilar. E antes do show, a Lê Eduarda bateu um papo com ela. É com você, Lê. É isso mesmo, Tati. Ao meu lado está a cantora Luciana Vilar e ela vai conversar um pouquinho com a gente. Luciana, fala um pouquinho pra gente, como começou a sua carreira? Ah, Maria, tem muitos anos isso já. Eu ganhei o meu primeiro festival de música com 7 anos de idade. Tem muito tempo. Formei uma dupla com a minha irmã por muitos anos, a Lucila. E há mais ou menos uns 5 anos a gente resolveu seguir carreira solo, tanto eu quanto ela. Ela casou, teve neném e tudo, e tá seguindo a vida dela. E a gente tá aí, nessa batalha, nesse fervo aí que vocês viram. E você já fez parceria com Vitor e Léo, com Jades e Jadson. Tem mais novidade por aí, mais parceria? Tem. Sempre a gente tá buscando aí, inovar pra vocês, trazer coisas diferentes. E a gente vai fazer pra vocês. É muito breve, tem novidades agora. A gente vai fazer pra vocês! Hoje eu tô terrível, hoje eu tô terrível Você viaja pra todo o Brasil pra fazer show E tem algum lugar que você não foi ainda e você gostaria muito, algum festival? Ah, tem uns... Ah, já fiz bastante Eu tenho muita, muita vontade de um dia poder cantar no Planeta Atlântico Eu acho que é sensacional E agora mudando um pouquinho de assunto Quem compõe seus looks? Porque você é toda estilosa Quem faz suas maquiagens, seu cabelo Quem cuidou do seu corpo? Como que funciona tudo isso? Eu tenho uma nutricionista que me ajuda Personal Pra malhação Mas agora make, look, essas coisas Eu faço questão de fazer tudo Porque quando eu tô em cima do palco Eu privo muito Pelo meu conforto, pelo meu bem-estar Eu preciso me sentir à vontade Então eu preciso fazer mesmo Porque só assim eu consigo me sentir Não adianta me colocar pra usar nada Que vá me deixar desconfortável Que aí eu não pulo e não faço nem um regaço daquele ali, não Muito obrigada, Luciana Sucesso pra você E até a próxima, gente Acho que eu ia me afirmar E se aonde é pra você Eu acho que eu tô aqui sorprendendo Vai tendo Minha opção Canta lá É que eu vou Tá com medo Vai tendo Se você tá em casa Eu tô aqui Nunca bebendo Vai tendo Amiga, tô na terra Só se for na minha Só se for na minha Só se for na minha E eu nunca fonte a vida E o melhor vou te dizer Não gosta de história Não gosta mais de ideia Eu te vejo nela E chamei pra facilitar A gente faz um choque A gente vai achar O meu filho se estressa Por conta aqui, gente Não gosta de história Mas sempre virá em fim Fantasete 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 A CIDADE NO BRASIL